Hello, guys! How are you? So, let's start one more English class. Vamos começar mais uma aula de inglês. Ok! So, before we start, né, antes da gente começar, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas mudanças que a teacher fez na nossa estruturação das videoaulas. Primeira mudança. Ó, expandi um pouco mais a tela pra ficar melhor da gente visualizar as atividades, as questões, né? And I change the color. I put it my turquoise, né? Coloquei aqui o meu turquesazinho. Cresci um pouco algumas fontes. And essa é a menos aparente, né? A mudança é menos aparente. Now, I put it the title que permanece, né, do mesmo jeito. Título sempre da nossa aula. O tema, na verdade, se é uma correction, se é um tema novo, como, por exemplo, hoje. Helping each other. Que é o nosso tema da Unit 2. Helping each other. Então, uma mudança significativa, né, gente? Em relação à nossa estruturação aqui de exibição. Então, primeira mudança. A questão da página. Observem que antes eu pedia pra que vocês prestassem atenção no topo do slide. Porque a página sempre tava lá em vermelho. A primeira mudança que eu fiz foi mudar pra cá. Então, observem que agora as nossas páginas vão estar sempre aqui, ó. No canto direito da tela. Então, estamos na página 16. Ok. Mudou pra 17? Aqui também vai mudar. Então, fiquem sempre ligados nessa partezinha, ó, turquesa. É a única parte turquesa que vai ter, ó. Porque se vocês observarem, nos outros, eu tenho duas partes. Aqui, gente, eu tenho somente essa parte. Então, olhem sempre. Vão sempre na parte lá, turquesa, que vocês vão achar a página que a gente tá. Fora isso, eu mudei a estrutura. Agora, todos os nossos slides terão a página completa aqui do lado. Pra vocês, pra ficar melhor, né? A visualização e a compreensão. E a parte que tiver em evidência aqui, ó. Vai ser a parte que a gente vai estar trabalhando no momento. Exemplo. Ó, a gente crescia aqui, ó. Essa partezinha da página. Então, significa que a gente tá vendo essa parte da página. Então, eu cresci, né? Pra gente visualizar, ler direitinho. Mas, fica mais fácil de vocês identificarem que parte, que pé a gente tá. So, now, let's start with helping each other. Primeiro de tudo, vamos pra esse tema. O que é helping each other? A gente já sabe que help é o verbo ajudar, ajuda. Então, helping, ajudando each other. Ajudando um ao outro. So, now, what do you know? Letter N. Do you know any non-governmental organization? Which ones? Lembra que na aula passada a gente conversou um pouco sobre algumas siglas. E aqui já falou sobre o non-governmental organization, que é a NGO. Então, organizações não-governamentais. Do you know anyone? Which ones? Então, você conhece alguma? Can you say it? Alright. Let's go to the second question. Do you normally help people in your community? Então, você tem esse hábito? Do you normally? Você normalmente ajuda pessoas? Help people in your community? Na sua comunidade? Tite, que comunidade? Sua comunidade pode ser seu bairro, sua cidade, sua igreja. Então, tem várias instituições, comunidades, que a gente pode atuar, que a gente pode help people, ajudar pessoas. What type of social actions are most important for you? Então, vamos pensar aqui em tipos, né? Type of social actions, em ações sociais, que são most important. Então, mais importantes para você. Então, seria ações sociais sobre ajudar pessoas de rua? Seriam ações sociais para ajudar crianças abandonadas ou cachorro de rua? Então, gente, tem vários tipos de social actions. Na sua opinião, which one, what type are most important for you? Qual é a mais importante para você? And now, let's go to the next page. Então, observar uma mudança de página. Here on page 17, we have a mini text. So now, let's read. Então, antes da gente ler, a gente sabe que um livro, ele sempre dá para a gente um norte. Então, ele sempre dá uns significadozinhos aí, algumas traduções, para a gente já começar o texto com uma compreensão melhor, mais elaborada. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cause, causa. Marriage, casamento. Neighborhood, bairro ou vizinhança. Awareness, consciência. Setting, assentamento. E at least, pelo menos ou no mínimo. Então, já sabendo, né, de algumas traduções, let's start the text. Então, é um textinho pequeno, ó. Analisando pela foto, a gente consegue ter um pouquinho de... Pela foto e pelas traduções que a gente já pegou aqui no vocabulary, a gente consegue já formar algum assunto sobre isso. Então, vamos lá. Radhika Bashir is a 14 years old with a cause. She wants to end child marriage in her community. After school, she goes to other neighborhoods in Pakistan, north, western, Swap Valley to raise awareness. Such marriages are considered the norm for keeping land in the family or setting despots. It could take a long time for customs to change. But Radhika hopes that at least some of the girls will have a better future. Então, gente, vamos dar uma contextualizada aqui. Radhika is a girl. How old is she? She's a 14 years old girl with a cause. Então, ela tem o quê? Uma cause. Ela tem uma causa. Qual é a causa dela, gente? She wants to end the child marriage in her community. Então, na comunidade dela, ela quer acabar com alguma coisa. Ó, marriage. Casamento. Mas é qualquer casamento que ela quer acabar, gente? And child marriage. Então, é o child marriage. O marriage sozinho, ele é casamento, né, gente? Ó, marriage. Mas ela não quer acabar com o casamento. Ela quer acabar com um tipo específico de casamento. O child marriage. E o que é o child marriage, gente? Child é criança. Então, child marriage é o casamento infantil. Então, essa é a causa de Radhika. Então, ó, after school. Quando ela termina a escola, ela vai pra algum lugar. She goes to other neighborhoods. Então, ela vai pra outras neighborhoods. Outras vizinhanças do patitão para conscientizar. Para, ó, raise awareness. Para criar conscientização em torno desse tema aqui. Such marriages are considered the norm for keeping land in the family or setting despots. Então, casamentos são considerados normas, gente. Lá na community de Radhika, é uma norma, tá? Então, é uma norma para controlar ali, né, as famílias, para as disputas familiares e tudo mais. It could take a long time for customs to change. But Radhika hopes that at least some of the girls will have a better future. Então, pode levar um tempo, ó. It could take a long time. Pra que as coisas de fato mudem, ó. To change. But Radhika, mais Radhika, espera, ó. She hopes that at least some, pelo menos, algumas das garotas, né, algumas garotas, tenham o quê, gente? A better future. Então, um futuro melhor em relação a isso, tá? So now, we have the comprehension. Atenção que a gente mudou a página. Page 18. Então, comprehension. Como a Tietchan falou, a atividade que a gente vai estar fazendo da página vai estar sempre em evidência, ó. Com um tamanho maior. Então, veja que a gente está com a página inteira aqui, mas eu estou evidenciando apenas a parte da comprehension, que é a que a gente está fazendo agora. Outro detalhe importante. A sinalização da atividade, então, eu já comentei com vocês anteriormente sobre essa questão de em que momento a atividade vai ser feita. Então, aqui eu só reformulei aqui a arte, mas a essência está a mesma. Então, a gente continua tendo três tipos. Vocês vão fazer quando termina a videoaula. Vocês fazem direitinho e depois eu corrijo. Então, vocês já sabem disso tudo aí. Essa activity é o on video. Mas, ai, eu não sei inglês. Eu não vou saber identificar. Olhem que eu coloquei a tradução aqui embaixo. Então, durante a videoaula. Então, tem sempre embaixo a especificação de quando é que a gente vai precisar fazer, tá? Aqui, compreendimento. Número 1. How old is Hadikwa Bashir? How old is Hadikwa, gente? Número 2. What is she fighting for? Ó, fighting. O que é que ela luta? Qual é a luta? What's her cause? Qual é a causa dela? Sobre o... Contra o quê? Que ela está, ó, fighting, lutando. Gente, fighting. Eu acho que a maioria aqui já viu isso em algum contexto de jogo. Sempre tem joguinho de luta, né? Alguma coisa relacionada a fight. Fight é luta. Essa luta, ela pode ser a luta física do fight. Ou pode ser uma luta... Uma luta que não é literal, tá? Uma luta metafórica. Então, por exemplo, She's fighting for, ela está lutando contra alguma coisa. Mas é uma luta de verdade? Não. É uma luta de causas, tá? Não é aquela luta física. Mas eu posso utilizar o fight pra falar de luta mesmo. So, she's fighting for... And number three. What is she doing after school? Então, what is she doing? O que é que ela está fazendo, ó? After school. For, what does Radicwa hope? Então, o que é que ela espera? What does she hope? Ok. Então, você vai pausar o vídeo aqui. Vai analisar um pouquinho, dar uma olhadinha lá no nosso text. E vai responder de acordo com o que a gente já interpretou. Então, vocês prestem atenção pra responder exatamente como tá lá no texto, tá, gente? Então, utilizem as palavras, utilizem as expressões que é falada lá no texto, que são faladas lá no texto, tá? When you finish, we come back to correct. Então, terminou? Tira do pause, vamos corrigir. Não terminou? Não tira do pause, né? Então, você só vai tirar do pause pra gente fazer a correção quando você tiver feito tudo. Não dá pra gente corrigir o que não foi feito. Então, você que tem as respostas aqui, tem. Mas o objetivo é que vocês trabalhem a mente, escrevam aqui, pra depois checar se tá batendo, se tá alinhado. Então, agora, vamos corrigir. How old is Radiqua? She's 14. What is she fighting for? Ó aqui o que ela tá fighting for. Ó, ela tá lutando. Ela tá lutando pela child Mary, então é muito importante a gente prestar atenção em duas preposições, tá? Eu vou anotar aqui, porque uma preposição vai mudar todo o sentido que a gente tá querendo dizer. Na pergunta, eu tenho fighting for. Olhem só. O que é que significa fighting for? É o pelo que que eu estou lutando, é a favor de que. Porém, gente, se eu mudar a minha preposição de for pra colocar to, eu mudo o sentido, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. Ela tá fighting for, ela tá lutando pelo casamento, pelo child Mary, pelo casamento infantil? Não, ela tá lutando para banir o casamento infantil. Então, se eu falo aqui, she's fighting for the child Mary, eu tô dizendo que ela tá lutando pelo casamento infantil? Não. Eu tenho que lembrar de colocar um verbo antes, né? Ela não tá lutando pelo casamento, ela tá lutando pra banir, pra acabar com o casamento infantil. Então, tanto o fighting for, como o fighting to, ele vai tá associado a esse sentido. Porém, o for é tipo, pelo que que ela está lutando? Então, vamos pensar. Se eu for colocar o verbo, lembrem de mudar pra to, como aqui na resposta. Fighting to ban a child Mary. Ela vai, ó, em outras comunidades, em outros bairros, vizinhanças, para conscientizar. For, what does Radikwa hope? She hope some girls have a better life in the future. Cortou aqui no finalzinho, mas é future, tá, gente? Então, she hope some girls have a better life in the future. Do jeitinho que tá lá no texto. Now, going to the next activity. Vejam que a evidência mudou. Aqui eu tenho esse grande, aqui eu já mudei e tenho esse de baixo. Então, significa que a gente tá agora nessa parte da página. Então, outra observação. Homework. Vejam que mudou, já não tá mais on video, tá? Homework. Então, atividade de casa. Supplement. Use one of the words or phrases below to complete each of these sentences from new reports. Note that you may have to change the form of the word to complete the sentence correctly. Então, o que é que eu tenho aqui, gente? Tenho alguns trechos e tenho algumas palavrinhas, ó. Cause, neighborhood, to raise awareness, the norm e setting. Todas as palavras que estão aqui, eu acredito que vocês já tenham alguma noção da tradução. Se não tiver, volta lá no vermelhinho do vocabulary, que a maioria já tá lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Vocês vão precisar colocar no local certo. Porém, tem uma coisa. Em alguns momentos, vocês vão precisar mudar. Então, pode ser que vocês vão precisar colocar a palavra do jeito que ela tá aí, mas pode ser que precise de uma pequena mudança, assim, na estrutura. Que mudança, teacher? Não sei. Pode ser um... Vocês podem precisar, talvez, tirar o to e falar só raise. Então, vai depender aqui, ó, das coisinhas gramaticais que vão ter aqui. Então, o principal é que você coloque a palavra certa pra que ela dê o sentido correto, tá? Então, exemplo. Letter A. Cycling and walking should be a cause, should be the norm, should be setting. Então, vai de acordo com o sentido que vai dar pra essa frase aqui. Se você colocar a outra palavra, vai dar um sentido que talvez não dê, não seja coerente. Então, coloquem direitinho. And we are gonna correct it later. Homework a gente não corrige aqui, né? So, we finished for today, look. So, yes, guys, do the activities and see you next class, ok? Bye, bye!